Oi, meu parceiro, Vitro Vamos embora, vamos embora, tamo chegando Oi, ele é assassino Bora junto, canais, tecla Com ele é tchum, é tchum O engaixeiro de mato Cê não larga do meu pé Com ele é tchum, é tchum O engaixeiro de mato Cê não larga do meu pé Com ele é lá só calpins E me quer meu corpo Ela só quer me usar o prazer Com ele é lá só calpins E me quer meu corpo Ela só quer me usar o prazer Chama! Chama de surubim Sou bizu, mas sou gostoso Tiqui, tiqui, tu, tiqui, tiqui, tu Ah, ai E chama de surubim Sou bizu, mas sou gostoso Tiqui, tiqui, tu, tiqui, tu Acima! Oi, ele é assassino do clima! Vamos embora, vamos embora, tamo chegando! Vamos lá, assassino do clima! Oi! Ô, ele é tchum, é tchum O engaixeiro de mato Cê não larga do meu pé Ô, ele é tchum, é tchum O engaixeiro de mato Cê não larga do meu pé Ô, ele é lá só calpins E me quer meu corpo Ela só quer me usar o prazer Ela só quer me usar o prazer Ou ela só quer um bis E me quer o meu corpim Ela só quer me usar o prazer E chama de surubim Sou bizu, mas sou gostosim Tiqui, tiqui, tu Tiqui, tiqui, tu Ah, ah E chama de surubim Sou bizu, mas sou gostosim Tiqui, tiqui, tu Tiqui, tiqui, tu Subi, desça! Sou Zé, se menino Sou Zé, se a gente toca Pra tocar nos moridões Olha, meu parceiro